Um entrevistado que vai aparecer aí na sua tela, Fábio Fares, que é especialista em análise macro, mais uma vez ao vivo aqui com a gente. Muito bom ter a sua presença, um ótimo dia, Fábio. Bom dia, Maurílio, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo ótimo, viu, Fábio? A gente está repercutindo e vendo esses últimos dados aí do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Hoje, então, esses pedidos de seguro-desemprego em linha, com esperada, acabaram não mexendo muito com o mercado. Mas ontem teve uma revisão bem forte do payroll, talvez a maior desde 2008, uns números aí que estão movimentando bastante o mercado. Você acredita que com essa revisão a gente pode concluir que o FED já tinha elementos ali na última reunião para cortar os juros, mas acabou não cortando justamente porque os dados ali não estavam em linha do que vinha, do que veio de fato, e essas revisões mostraram isso, na sua opinião? Eu acho que sim, Maurílio. Eu acho que o FED já tinha uma clara vontade de começar a discussão para o melhor momento sobre o corte de juros, mas mesmo com essa revisão, que foi muito ruim, principalmente porque ela foi muito em cima do mercado privado, a grande maioria dessa revisão foi em cima das vagas privadas, o que já dava para desconfiar um pouco, porque a diferença do payroll para o ADP, ela vinha sendo bem distinta nos últimos, há um bom tempo, e o pessoal usava como desculpa porque o ADP tinha mudado a metodologia, mas a gente vê que o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos está muito mais equilibrado do que se imaginava, a gente saiu de uma média de criação no ano de 242 mil vagas para uma coisa em torno de 170, 180 mil, o que mostra mais um equilíbrio e que abre agora realmente o caminho e deve ser o sinal que o Powell dá amanhã no discurso dele em Jackson Hole, que provavelmente em setembro se discuta quanto vamos cortar, 25 ou 50. Eu particularmente não vejo motivo para o FED ter que cortar mais do que 25. Nós temos um PIB ainda robusto, os flashes PMI, apesar de terem vindo os menores, a gente está vendo o pedido de seguro-desemprego se mantendo em linha, que não aponta um perigo de uma recessão, a atividade ainda continua boa, mas temos já grandes sinais de uma desaceleração na economia e talvez o FED começando um ciclo e sendo bem tranquilo esse ciclo, tudo funcione para a gente ter um pouso levemente suave e a economia americana depois de um tempo voltar a crescer. Recessão, essas coisas, eu nesse momento ainda não vejo nenhum sinal disso, vejo uma economia que desacelera e que já tem espaço para começar a afrouxar as condições financeiras, monetárias. Nada do FONC de ontem, alguns dirigentes viram o risco de que enfraquecimento do emprego se torne ali, deterioração. Com a revisão, então, de ontem, essa preocupação pode ficar mais forte e qual poderia ser a reação do FED com isso? Tudo bom, Isa? Bom falar com você, faz tempo. Olha, eu particularmente, eu acho que o FED já tinha uma boa noção, por isso que chegaram até a discutir corte em julho. O problema é que a atividade continua dando sinais saudáveis, apesar de desacelerar, não é uma desaceleração brusca, onde a gente ainda tem uma prévia do PIB do terceiro tri rodando em 2,8%. A gente não tem mais pressão inflacionária, commodities baixa, endividamento dos americanos parou de subir, hipotecas caindo. Então, tem muito sinal positivo. O que eu acho, particularmente? Eu acho que a gente começa um ciclo em setembro. Eu acredito que o FED comece com 25 e não tenha necessidade de dar sequência, então, toda reunião cortar. É muito importante que ele tenha condições de fazer um ciclo parcimonial de baixa, devagar, sem pressa, porque qualquer sinal de que ele precisa acelerar o passo vai significar que a economia americana desacelerou mais do que ele gostaria e o mercado vai se mexer para reprecificar tudo o que está acontecendo. Porque olha que engraçado, Isa, mesmo com tudo que a gente viu ontem, o S&P está a 1% da máxima histórica. Então, assim, nem o mercado compra esse papo todo de recessão ou uma desaceleração brusca da economia americana, porque a Bolsa está muito próxima da máxima histórica. E ainda na semana passada, você comentou que o FED tem conforto ali para reduzir as taxas de juros, mas que isso ali deve ser feito realmente gradualmente com cautela. Considerando, então, que o mercado aumentou as expectativas para os juros caírem em 1,25%, em 2025, como você vê essa expectativa alinhada com os dados da semana e a ata do FOM? A gente não pode levar o mercado a ferro e fogo, porque o mercado sempre quer muito mais. O mercado, eu costumo brincar e a Paula me dá para o chão de orelha, o mercado é que nem esposa, ela te pede a mão, você dá um pouquinho mais, ela vai querer o resto todo, tem que manter uma disciplina. O FED pode muito bem, por exemplo, se ele achar necessário, o Paulo sinalizando amanhã, que o ciclo realmente deve começar, vem mais um monte de dados entre o pronunciamento de amanhã e, efetivamente, 18 de setembro. Ele vai ter payroll de setembro, referente a agosto, para olhar no começo de setembro, então ele vai ter mais initial jobless claims, ele vai ter dado de inflação. Ele pode muito bem chegar em setembro e dar 50, ele tem espaço hoje, por causa da inflação, para dar 50 e começar o ciclo com uma queda de 50. Ao meu ver, existe o espaço, porém, eu prefiro que ele consiga começar com 25 e ir num ritmo gradativo para chegar até o final do ano que vem em 3,25, 3%. Não vejo porque ele precisaria começar com pressa. Óbvio, Isa, que o mercado vai pedir e vai pedir mais sempre. É o fato do mercado. O mercado se antecipa, ele é pago para se antecipar. Agora, ele nem sempre acerta e os dados macroeconômicos dos Estados Unidos não mostram hoje essa necessidade. É aquela situação do jogador de truco. Eu tenho o Zap na minha mão, eu não preciso usar ele ainda. Fábio, quero trazer o Van Dicke Silveira para esse nosso bate-papo aqui também. Ele estava bem atento ouvindo essas considerações aí que você estava falando a respeito disso. E eu quero repetir também essa pergunta para o Van Dicke, para entender um pouco a visão dele. Essa revisão aí, o VAR, chamaram o VAR de novo aí para ver os dados do Payroll nos Estados Unidos e, de novo, descobriram que o mercado de trabalho estava um pouco inflado por lá. Na sua opinião, você acha que o Fed já tinha elementos para cortar? A ata, pelo menos, fala de algumas... que alguns diretores já apontavam para essa necessidade. Mas ali o mercado foi mais forte, aqueles dados da época estavam mais fortes e mostravam que talvez fosse um risco. Agora, descobriu-se que esses dados não eram bem assim, né? Na sua visão, já dava para ter cortado? Bom, primeiramente, bom dia, Fábio. Prazer estar aqui com você, mais uma vez, aprendendo. Maurílio, o Fed está fazendo a coisa certa. Eu estou com o Fábio nessa. O gradualismo é necessário para evitar que a gente tenha picos e repiques de inflação. A gente tem um histórico nisso, que aconteceu no final da década de 70, o começo da década de 80, onde o mercado e o Banco Central estavam muito afoitos para cortar juros. Muito afoitos. E se deram por vencedores com uma leve inclinação para baixo da inflação. E, com isso, cortaram de maneira agressiva a taxa de juros, que provocou um repique inflacionário muito sério. Com isso, entrou Paul Volcker na presidência do Fed, elevou a taxa de juros a 20%, surpreendeu o mercado, provocou uma recessão leve, com curto tempo de duração, houve um reset da economia, um freio de arrumação, e os Estados Unidos criaram o espaço e as políticas para que houvesse um crescimento muito robusto, tanto do ponto de vista de investimentos, políticas sociais e políticas econômicas, que deram o espaço para que, nos anos 90, 10 anos depois, política monetária e política econômica é algo de longo prazo. Por isso que existe um descasamento entre o que o financista pensa e o que o economista pensa. É muito importante ter esse olho no longo prazo. Ganhos de curto prazo não significam que você vai ter ganhos duradores sequenciais. Então, é essa a preocupação do economista e o financista é ganhar dinheiro o mais rápido possível. E eu entendo a função. E é exatamente isso que o Fábio falou. O mercado quer demais, você dá o dedo, quer a mão. E o mercado não está preocupado com efeitos não intencionados. O que é importante é como aquela posição que eu estou vai maximizar o meu lucro e eu vou fazer isso. E é por isso que você paga pessoas para fazer esse tipo de investimento para você. É a natureza do banker, do money manager. Eu vejo que os Estados Unidos não tinham condição para cortar a taxa até então. Os números, a famosa data dependency, a dependência dos dados, vem se provando que agora começou a entrar um momento que faz sentido um corte. Esse corte tem que ser gradual para evitar um repique inflacionário. A gente tem que cortar 0,25, esperar, ver qual é o efeito dessa transmissão dentro da economia real e seguir com mais um corte de 0,25. Na minha conta, os Estados Unidos chegam provavelmente em março, fevereiro, março de 2025, com algo em torno dos 4,25%. Perfeito, Vandique, complementando então essas informações e essa opinião do Fábio Fares, você vai fazer isso.